Quebrar o ciclo da violência contra a mulher é fundamental. E conscientizar as pessoas sobre isso é muito importante. Por isso, quem passar pelas rodovias federais 163, 364 e 070 vai se deparar com a campanha do Judiciário de Mato Grosso que incentiva as pessoas a denunciarem casos de violência contra a mulher. Nessas três BRs, vão ser divulgadas mensagens nos painéis variáveis, praças e bases da concessionária Rota do Oeste. E nós, com esse alcance, nós queremos levar aos nossos usuários esta informação de que tem que ser quebrado o ciclo de violência contra a mulher através da denúncia. E por isso, somos parceiros, apoiamos o Tribunal de Justiça nessa empreitada e esperamos que, de fato, essa violência, ela encerre definitivamente através dessa campanha, que vai ser um dos instrumentos, mas principalmente através da denúncia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.